Olá! Essa semana aqui na Il Bambina, vou mostrar pra vocês a coleção de meia estação. Chegou aqui na loja e tá fresquinho pra vocês. Vem comigo! Tenho aqui em minhas mãos essa calça leg da Malve, flanelada, do tamanho de 1 a 10 anos. Olha isso! Vem conferir comigo! Olha que gostoso! Dá pra sentir aqui como ela é flanelada. E agora que vamos mudar de estação, né? A loja já tá preparada. Temos também essa calça de plush. Olha que coisa mais delicada. Com o punho, né? Que evita a criança ficar arrastando no chão. Olha só! Olha o detalhe do bolsinho atrás. Detalhe que ela também tem essa joelheira aqui, que ela camufla, né? Quando a criança tá engatinhando no chão, evita de ficar arrastando o joelhinho e machucar. Ela é imitação de jeans, né? E o tamanho dela é de 1 a 3 anos. E sabe quanto custa aí? 21 reais. Temos também, olha que coisa mais linda que chegou aqui. Essa toquinha de personagem da Minnie, que coisa mais linda. Também temos para os meninos, o Homem-Aranha. Olha só! Quer ver a aluninha? Caraca! Super novidade para você. Já chegou na loja, mas vamos mostrar isso só na semana que vem. Por isso, não saia daí. Chegou a coleção Tip Top. As jaquetas e os macacões, que eu sei que você gosta. Mas isso é só da semana que vem. Então não saia daí e aguarde. Mas isso é só da semana que vem. 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 Tchau.